A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 A mãozinha pode ser clicada sempre que você precisar de ajuda e clicando na porta você sai do CD-ROM. Agora que você já sabe como é fácil, que tal descobrir como é divertido? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Parabéns, você venceu. Parabéns, você venceu. Parabéns, você venceu. Parabéns, você venceu. Parabéns! Você venceu! 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 Parabéns! Parabéns! Você venceu! 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 Obrigado. 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 Parabéns. Você venceu. Obrigado. Obrigado. Parabéns. Você venceu. Obrigado. Você quer mesmo sair? Você quer mesmo sair?